A gerência de turismo do município de Rolim de Moura está convocando instituições públicas, associações beneficentes e empresas privadas para a elaboração do calendário oficial de eventos do ano de 2024. A gerência convoca que os organizadores submitam eventos que acontecerão tanto na zona urbana quanto na zona rural. A finalidade é incentivar o turismo em melhor organizar eventos futuros. Edivan Ferreira, gerente de turismo do município de Rolim de Moura, explica a importância da formação do calendário. Nós precisamos dessas informações de cada um evento, seja ele esportivo, cultural, religioso, gastronômico, comercial e outros. Precisamos saber exatamente disso. O mês em que ele acontece durante o ano, a data, a denominação ou o nome do evento, o local onde ele é realizado, a expectativa de público e o nome da entidade organizadora. Nós estamos fazendo essa campanha porque já estamos no mês de abril e já começou então a alta temporada na região. Nós não estamos preocupados exatamente com essa situação. Por isso eu estou aqui fazendo um apelo às entidades do nosso município, para que nos mande o mais rápido possível, por e-mail ou que nos entregue aqui pessoalmente, a relação dos eventos que a entidade promove com essas informações, com a data, o endereço onde o evento é realizado, a expectativa de público e o nome da entidade realizadora. As submissões devem seguir a tabela fornecida no site da Prefeitura e devem ser entregues de segunda a sexta-feira, das sete e meias, uma da tarde, na Gerência de Turismo, que fica na Avenida Salvador, número 4700, no bairro Olímpico, ou através do e-mail turismo.rolimdemoura.gmail.com.